Segue o Bloqueia com o MC Pikachu, pra começar, polêmico. Naldo Bene. Sigo. MC Pipoquinha. Sigo. Carlinhos Bendigo. Sigo. É parceiro de geral mesmo. Sigo. Deolane Bezerra. Sigo. MC Bin Laden. Sigo. Fitch. Vai vir, é Bin Laden. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né, boiô? Se quer vinho. Sigo. Eu sei que foi em casa lá, o MC Setibello e os produtores, pra poder falar com a minha mãe, pra poder... Fazer um som. É, e fazer um som. MC Lan. Sigo. O Lan e o Lan já moram juntos, já. Babi Paniquete. Sigo também. Não tá pra minha cara, Babi. MC Livinho. Sigo também. Você tá com ninguém da cena, não? Esses aí, não. Isso, baby. Tchau, não. ünü. É. Isso.